Música Bom dia Bom dia, Sérgio Sou eu, o autor das mortes Morreu todo mundo feliz Resumo de alegria Volta a minha vontade, mas tem que descer Só deixei dois filhos pra botar a história Sebastião 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 foram eles que mataram É Foi o povo que matou o santo Música Da morte de Monte Santo Sobrou Manoel Vaqueiro Por piedade de Antônio Matador De cangaceiro Mas a história continua Abrechou a mais atenção Mandou Manoel e Rosa Nas belezas do sertão Até que um dia Até que um dia Pelo sim, pelo não Entrou na vida deles Curisco Curisco O diabo de Lampião Tô cumprindo a minha promessa, Padre Inciso Não deixe o pobre morrer de fome Vivo no vivo e no morto, meu compadre Lampião Eu te disse Você não quis acreditar em mim, mas eu sabia, é ele É ele, é ele, São Jorge São Jorge, do meu Padinho Sebastião É o diabo louro É o diabo louro